Aqui na capital, explosivos são localizados no fundo do quartel-geral da Polícia Militar. Os detalhes com Francesco Rigondo. Olá, Francesco Rigondo. Nós estamos neste momento na rua 13A, região do Jardim Vitória. Aqui do lado, só para você ter uma ideia, é o Comando-Geral da Polícia Militar. Inclusive, uma obra está acontecendo, a reforma, bem como a implantação do muro ao entorno do Comando-Geral, portanto, da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Alguns homens estão empenhados, mobilizados nesta obra. Durante o trabalho, no período do dia, eles localizaram uma sacola. E no interior desta sacola, conforme você pode observar nas imagens, foi verificado que o material era de emulsão explosiva, estopim hidráulico e também espoleta, ou seja, artefatos, bombas. Diante desta situação, o BOPE foi acionado. Conforme você pode observar nas imagens, todo um protocolo é adotado diante de um chamado como este, pois existe o perigo para o policial militar do BOPE, bem como para as pessoas, os moradores ao entorno. Diante de muita cautela, muito cuidado, estes artefatos foram encaminhados até a base do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, aqui em Cuiabá, onde foi periciado e, posteriormente, este material foi explodido. Diante deste fato, o inquérito foi aberto, as investigações para entender o que este material estava fazendo, bem próximo de uma área de segurança, pois o comando geral é de extrema importância, as decisões adotadas, tomadas, no que se refere à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Bem como a Polícia Judiciária Civil também abriu investigações, na tentativa de entender como este material veio parar aqui e, principalmente, quem deixou este material aqui. Até o momento, ninguém foi identificado nem detido, porém, o lado bom dessa história é que ninguém se machucou. As imagens são de Roberto Garcia, apoio técnico de Alessandro Macedo, Francesco de Gomes, para o Cadeia Neles.